Ação Oh, senhor campeão Já sentiu esse frio na barriga Quem nunca sentiu, meu Deus Vem cantar com ele Bora cantar Não cabe-se um abraço Pra você Vem em conto de amor E pelo tempo E de longe Vamos correr em sinistro Não me acorda Com um sorriso de manhã Deixa a cama balançada E organizar o meu coração Me deixa fazer parte da sua vida Que eu entrego a alegria De meu beijo em suas mãos Deixa o beijo encaixar Deixa a abraça apertar Vai dar frio na barriga e vai suar a mão A gente bate em canto Vai se apagar E o amor vai crescendo lá no coração Deixa o beijo encaixar Deixa a abraça apertar Vai dar frio na barriga e vai suar a mão A gente vai ficando Vai se navegando O amor vai crescendo lá no coração Me acorda com um sorriso de manhã Me acorda com um sorriso de manhã Deixa a cama balançada E o amor vai crescendo Me deixa fazer parte da sua vida Que eu entrego a alegria Que eu entrego a alegria Deixa o beijo encaixar Deixa a abraça apertar Vai dar frio na barriga e vai suar a mão A gente vai ficando Vai se navegando O amor vai crescendo lá no coração Deixa o beijo encaixar Deixa a abraça apertar Vai dar frio na barriga e vai suar a mão A gente vai ficando Vai se apega O amor vai crescendo lá no coração Vula 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 no coração Já dá Já dá Amém.